Uma mulher branca associou o cabelo de uma mulher negra à doença e foi escoltada no metrô de São Paulo após os passageiros reagirem com gritos de racista. A mulher negra registrou o boletim de ocorrência de protestos de passageiros. A mulher negra registrou o boletim de ocorrência de protestos de passageiros. Para a polícia, Agnes Vaida, que disse morar no Brasil há cinco anos, negou ter feito comentário racista. Segundo o BO, ela afirmou que se ajeitou no banco para afastar dos cabelos e disse para o Élica, se cuida, porque se tiver alguém que tem doença com o cabelo, talvez você pode pegar. O Élica é do Rio de Janeiro, ela estava com o irmão e com seus pais quando a mulher começou a falar do seu cabelo. Samuel Lopes, uma das testemunhas, estava ao lado de o Élica no metrô. As pessoas precisam entender que precisamos ser respeitados, a gente merece respeito, desabafou a O Élica. Repórter Newton Santos para o canal NBS.